Novo Rubi, a emoção de estar com vocês há mais de meio século em primeiro lugar. Luzes! Luzes! Bora começar, hein, doida! Que noite, linda! Que noite! De muita pedrada! Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim, não quis saber, vai ver que não valeu a pena. Me deixa ir, eu decidi, eu não vou voltar não, vou superar. Big Sub, solta a voz! Já que decidiu, vai ter que aguentar, prefiro ser puta do que voltar. E de nós dois eu não vou lembrar, prefiro ser puta do que voltar. Tiaguinho! Tomara que ele se leve pra viajar, lá pra torre onde você sonhou, vai barrar. Que faça amor contigo, um pouco de trás do carro, te leve pra jantar. Vai começar o rock! Já! Joga a mão pra cima, 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 joga a mão pra cima. Da linha pedrada, da linha pedrada, da linha pedrada Pedrada, 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 pedrada O rubrizão chegou, o som que bate pesado O primeiro de todos dominando todo estado Aqui é qualidade, eu garanto pra vocês Humildade prevalece, é nóis mais uma vez Pega a visão, bora fazer a pedra Joga a mão pra cima, bora fazer a pedra Pega a visão, bora fazer a pedra Pega a visão, bora fazer a... O Tiaguinho Top tá tocando e eu vou falar pra vocês Me deu mal, menina, esqueci que eu tinha aí Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí Quem não teve nada pra ninguém, dá um grito Tá dizendo por aí, que as pessoas bêbadas dão muito violenta Olha eu, Tiaguinho Top, depois de cinco cerveja Olha eu, Tiaguinho Top, depois de cinco cerveja Olha eu, Tiaguinho Top, depois de cinco cerveja Lembra a decisão, lembra dos beijos, dos dois últimos momentos Pedra, Top DJ do Pará Passa e vou, diz pra mim Larga dela, quem trai? Quem te trai é ela Nunca te valorizou, ela nunca te amou O rock tá doido com o top do Pará Minguem tá solteiro, joga a mão pra cima aí Só quem tá solteiro, bate na palma da mão Só quem tá solteiro, bate na palma da mão Eu vou no rei, vocês vão no roll Eu vou no rei, vocês vão no roll Vem Vem Toma, 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 toma Bota a palma da mão no chão, empina a ponte e pele Bota a palma no chão, empina a ponte e pele A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria Joga, 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 joga Põe a mãozinha pra cima e grita Ô, ei, ô, joga, ei, joga Ô, ei, ô, ei, ô, ei, ô Opa Toma, 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 toma Ô, hö, que começou Galera da segunda foto Cês quer então toma Parabéns, Cachoeira do Areli! Sua mulherada vai cantar bem forte, quero ver! Hoje eu li um poema de amor Acabou, acabou Amor, eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Só quem errou! Ei, 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 em machucar seu coração Hoje sei Novo Rubi, a emoção de estar com vocês Há mais de meio século em primeiro lugar Luzes! Luzes! Bora começar a endoidar! Que noite, Nida! Que noite! De muita pedrada! Pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Big Sabe, solta a voz! Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser Muita do que Voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser Muita do que Voltar Olha Tiaguinho! Tomara que ele se leve Pra viajar Lá pra torre e Onde você sonhou Vai Que faça amor Contigo Um pouco de trás do carro Te leve Pra jantar Naquele Vai começar o rock! Já! Dalinha pedrada Dalinha pedrada Joga a mão pra cima 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 Dalinha pedrada O rubizão chegou O som que bate pesado O primeiro de todos Dominando todo estado Aqui é qualidade, eu garanto pra vocês Humildade prevalece, é nóis mais uma vez Pega a visão, bora fazer a pedra Chega a mão pra cima Bora fazer a pedra, pega a visão Bora fazer a pedra, pega a visão Bora fazer a... Seguem o top tá tocando e eu vou falar pra vocês Me deu mal, me desce, esqueci que eu tinha aí Se for da porra toda eu vou tacar em toda a música Vou tacar em toda a música Vou tacar em toda a música Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí Quem não teve nada pra ninguém, dá um grito Tá dizendo por aí Que as pessoas bebam, tá dando muito violenta Olha eu, Tiaguinho, top Depois de cinco cerveja Olha eu, Tiaguinho, top Depois de cinco cerveja Olha eu, Tiaguinho, top E aí, Grajão Um vira beijoqueiro, outro vira brincal Sem esquiado, todo mundo desce, aí, moleque Não posso esquecer, essa é de ler Quem tem um amigo que sofre pela ex, aponta pra ele aí O amigo, besta pra ex, aponta pra ele aí Quem será pela ex Quem será pela ex Quem é ex? Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Pedra Top DJ do Pará Passa e vou Diz pra mim Larga dela Quem trai Que te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou O rock tá doido com o top do Pará E quem tá solteiro, joga a mão pra cima aí Só quem tá solteiro, bate na palma da mão Só quem tá solteiro, bate na palma da mão Eu vou no rei, vocês vão no город Eu vou no rei, vocês vão no og Ei Ei Toma, 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 toma Bota a palma da mão do chão e empina a goza e pende Bota a palma da mão do chão e empina a goza e pende A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria Joga, 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 joga Põe a mãozinha pra cima e grita Joga, joga Joga a mão pra cima, faça o que me dá um grito Joga, joga, joga Joga, joga Pé de puta, de pedra, se endoidando tudo Toma, 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 toma O rock começou Galera da segunda foto Galera da segunda foto Galera da segunda foto Cês querem, então toma Não, amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Parabéns Cachoeira do Areli Hoje eu escutei uma canção de amor Sua mulherada vai cantar bem forte Hoje eu li um poema de amor Amor, eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Só quem errou Em machucar seu coração Canta bem alto, canta bem alto Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Não, você me perder Mas se eu sou forte que era a última vez Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentindo Tiaguinho Foi meu top do bar Tiaguinho top Tiaguinho Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 Se no couro do preto Quando há de ouro branco E os vagabundo são E os vagabundo são E o WN vem aí, tá ché E o filtro parece arroz Para meu prefeito, babueta, minha irmã Sucesso, mano Que dá uma mão pra me lembrar do pé E o fio mais de a sereia Porque o fio dos camarão Cruzeiro do Neymar, a cor da trinta E o braque de juju, pra que é filho Velho barreiro e bruta, sai pirinha Bora, Tiaguinho, bora, bora, Tiaguinho Bora, bora, começando desse jeito Toma, maluco Não dá pra enganar quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou o amor, fogo no baseado Acabou o amor, fogo no baseado Acabou o amor, fogo no baseado Micado Peça no escurinho aí, mano Tem alguém do Flamengo aí, tem? Só quem é do Flamengo dá um grito Minha galera do Corinthians Roque Chama, chama, chama Lava, lava, lava São amores que perem São amores que vão São amores que perem Que matam a sua no coração Lava em fogo Perdei-lhe oficial Tem quem de caba Rubi Pra pegar ou tá ligado 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 Avisa pra geral Nunca mais vou namorar Avisa pra geral Quem nunca vai casar Bota a mãozinha pra cima Aí Avisa pra geral Nunca mais vou namorar Peguei minha aliança E joguei no vaso Peguei minha aliança Quer desafiar os crimes Envolvido no crime Você vai passar reflexo Se você for fiz Tiaguinho Vai Tiaguinho Peguei Tiaguinho Dá-lhe uma pedrada Pedrada Dá-lhe uma pedrada Né E bota pra ralar Rubi Eu falei que o Roque Ia ser desguiado Segue a sua estrada Meu Deus Quando o amor acaba O coração sabe o que E aí você do Juninho Playboy N Gileuza O Júnior da oficina Também com a gente Valeu Júnior Vai meu top do Pará Já pode começar A marcar no Instagram Tiaguinho top É Faz Rubi Entre os olhos Fazia tarde Esquecia do relógio Esses dias Ao teu lado Me ensinaram Que é verdade Não há tempo De terminar Para começar A amar Sinto algo Tão profundo Que não tem Explicação Quem tá de rock Meu irmão Solta a mão Vai meu top do Pará Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Se eu vou fora A vida que continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Aonde ele está Tira que meu top A minha voz vai estar Parabéns Cachoeira do Arari E o nosso poderoso Tá na área Lá vai Lá vai Lá vai Rock doido Vai bandinho É só chamar as amiguinhas Agora Chama, chama só as amigas Pra tomar banho de piscina Chama só as amigas Pra tomar banho de piscina Mas tem que vir sem calcinha Pra poder entrar no clima Obrigado Gabriel Ele o Pop e o Júnior O Gordo da oficina Filhas também Todo mundo tá endoidando Ela fica de quatro pra mim Ela fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim Fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim Fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim Fica de quatro pra tu Luz Curio Quem que tá solteiro de verdade Bota a mãozinha pra cima aí As mulheres que não dependem De homem pra nada Dá um grito Quem tem uma vizinha fofoqueira Faz barulho Quem tem um amigo viado Faz barulho aí Quem que tá com dinheiro De verdade Bota a mãozinha pra cima aí Alguém do Pai Sandu aí Alguém do Clube do Remo Quem é do Pai Sandu Dá uma vaia no Clube do Remo E quem é do Remo Dá uma vaia no Pai Sandu Eu falei Rock Doido Tão dizendo por aí Que as pessoas bebam Tão dando muito violenta Olha ele Jaguinho top Depois de cima Olha ele meus amigos Eu e meus amigos É DJ moleque Lúcia Tão com a gente Obrigado e toda a família Luzia Futsal também tá endoidando Que abre todo mundo Os dançarinos do bailão Não posso esquecer Esse é de ler Aponta Aponta pro seu amigo Que não superou a perua Aponta pro seu amigo Que já pegou um chifre aí Perua Aponta pra sua amiga Perua Que ainda não superou o ex Aponta pra ele Perua Perua ex e fala Tem os que chara pela E Que ex Tem os que chara pela E Tiaguinho Eu te deixei citada Toda arrepiada Pra vocês usam a acusão Ela Subir Vai sofrer Não quer decepção Quem que ela quer? Quem que ela quer? Colô, colô Esquadrinha Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Zuterno de gala Eu tô muito Tiaguinho Ela é safada Também já se impressionou O Tiaguinho de um lar E um bagulho e dois Ela quer me traçar Só porque eu sou traficante Brota no serrão No meio do baile funk Sabe que depois de um tempo Isso vai Vai meu poderoso Vou lá pro canto E o barraco vai balançar Vai ma 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 Vamo lá pro canto E o barraco vai balançar E ela vai 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 Vamo te Vamo te Vamo 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 Vemo Vamo 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 Lembra aquele cara que De dedами na cara Te pegou na Cavalgada Suas pernas? Treme. Lê eu sou eu Desce ou gostoso Entendeu Olha pra ele Um cara que De comer Tiaguinho Quem estáі Ô Quem está tomando cachés Bota o copo pra cima! É putaria na pedra! É putaria no complexo! Olha na favela de Itaco O som do... Bem-a-seriago, Edson, amigo agente, o Daniel! Complexo! Lucre do Paredão Super! Com agente, obrigado galera! O satanás, caraíbe! Sabe que nós é lação! Você quer marretada do Torro? Ou tu quer pedrada? Top DJ do Pará! Você quer marretada do Torro? Ou tu quer marretada do Torro? Ou tu quer marretada do Torro? Ou tu quer marretada do Torro? Fica do quadro de pego sem dó! Fica do quadro de pego sem dó! Atenção meninas! Quem tem uma amiga aí, bandida, aponta pra ela aí! Uma amiga rock doida, aponta pra ela! Pela 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 P Pega essa visão, pega essa visão, pega essa visão, pega essa visão, pega essa visão Pega essa visão que o Top vai mandar agora aí O Jack tão de olho na moleca do irmão Pega essa visão, pega essa visão, o Jack tão de olho na... Júnior Bilgrau, obrigado Júnior N A Soledade também tá indoidando tudo, bora Júnior Eu sou botada nas cachorras, botada na safadinha, só nas puta, nas puta Voltei, 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 voltei Aqui no baile do Egito E a pedrada De devorar E doido De devorar O som que bate forte Ela jogou, ela jogou a bola na pista, o remédio a louco levou ela pro céu Obrigado, um abraço, tudo bem, galera, do Gilson aí, do Marajó e doido Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel É diferente o Top do Baralho Calma, não vai te emocionar que só tá começando o Rock e o Top já tá na área! Cheguei daquele jeito, conchurado e trajado, quando ela me viu, jogou de lado Falei, bebê, aqui é diferente Olha o caramelo já tá na área! Ai, cachorro, ai, cachorro Hoje é Gilson do Marajó, Alô Gilson! Para o meu Top do Baralho! Me chamou de cachorro, me chamou de cafado Me chamou de cachorro, me chamou de cafado Depois que senti a pressão, lá no meu colchão Depois que senti a pressão, lá no meu colchão Me chamou de cachorro, me chamou de cafado Me chamou de cachorro, me chamou de tarado Depois que senti a pressão, lá no Rubizão Depois que senti a pressão, lá no Rubizão Hoje a gente vai amanhecer, gratidão Três, dois Me dá essa pedra dentro do O poderoso Me dá uma galera da oficina Da pilha tá aqui na frente doidando Ai que delícia, o verão, a gente mostra o ombro Cachoeira do Naribe Pra gente começar O verão, a gente mostra o ombro A gente brinca no chão Parecia tempestade, o raio que brotou Parecia tempestade, o Tiaguinho já chocou Tiaguinho Tiaguinho Cheguei daquele jeito Pochurado e trajado Quando ela vive O tempo todo de lá Ale, 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 ale Ale, 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 ale Vou te fazer um convite Quero ver DJ Tiaguinho Na modinha do papai Deixe abraça contra o carimbo aí Eu gostei do Iago Hoje tá de aniversário Dezesseis anos aqui na pedra Alô, Iago Quero ver se você vai Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheiro Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Cheio pelo meu Valeu Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, paredão Que o povo tá querendo Chama o Tiaguinho Chama a nota É diferente Tiaguinho top Piseiramento, paredão Que o povo tá querendo Chama o meu top Chama na catraca Top DJ do Pará Essa novinha é malvada E vem no movimento Pra, pra, pra Pra, pra, pra Bunda pra lá Bunda pra cá Eu disse pra, pra, pra Pra, pra Tô ficando pirado Vendo ela rebolar Eu disse pra, pra, pra Pra, pra, pra Bunda pra lá Bunda pra cá Eu disse pra, pra, pra Pra, pra, pra Tô ficando pirado Três, dois, um Vai O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô É desse jeito O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vubi Na casa de vovó Só nasceu de matelado Chega fim de semana Vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra 191 anos Tô cantando assim E claro, o bagulho tá desse jeito Tá bom demais O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar Ricardo! O show que vem conquistando por onde passa! Novo Rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século Em primeiro lugar Luzes! Luzes! Bora começar A endoidar! Que noite, Niza! Que noite! De muita pedrada! Que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Big Sabe, solta a voz! Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser mudado Do que voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser mudado Do que voltar Olha Prefiro Tiaguinho! Tomara que ele se leve Pra viajar Lá pra torre E onde você sonhou Que faça amor contigo Um pouco de trás do carro Te leve pra jantar Vai começar o roguer! Joga! Da linha pedrada, da linha pedrada Da linha pedrada, da linha pedrada Da linha pedrada, da linha pedrada Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Da linha pedrada, da linha pedrada Da linha pedrada, da linha pedrada Pedrada, 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 pedrada O Rubizão chegou, um som que bate pesado O primeiro de todos, dominando todo estado Aqui é qualidade, eu garanto pra vocês Humildade prevalece, é nós mais uma vez Pega a visão, bora fazer a pedra Joga a mão pra cima, bora fazer a pedra Pega a visão, bora fazer a pedra Pega a visão, bora fazer a... Seguem o top, tá tocando e eu vou falar pra vocês Me deu mal, me desce, esqueci que eu tinha aí Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí Quem não deve nada pra ninguém, dá um grito E aí, Graja Quem tem um amigo que sofre pela ex, aponta pra ele aí O amigo, besta pra ex, aponta pra ele aí Quem será pela ex Quem será pela ex Quem é ex Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos novos momentos Pedra Top DJ do Pará Passa e voa Diz pra mim Larga dela Quem traz Que te sai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou O rock tá doido com o top do Pará Vem quem tá solteiro Joga a mão pra cima aí Só quem tá solteiro Bate na palma da mão Só quem tá solteiro Bate na palma da mão Eu vou no rei Vocês vão no roo Eu vou no rei Vocês vão no roo Rei Rei Toma, 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 toma Bota a palma da mão do chão Empina a mão de FEMB Bota a palma da mão no chão Empina a mão de FEMB A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria Joga, 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 joga Põe a mãozinha pra cima e grita Joga, joga Joga a mão pra cima, faço o que me dá um grito Joga, joga, joga Joga, joga Pé de puta, de pedra, se endoidando tudo Toma, 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 toma O rock começou Galera da segunda foto Galera da segunda foto Galera da segunda foto Cês querem, então toma Não, amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Parabéns Cachoeira do Areli Hoje eu escutei uma canção de amor Hoje eu li um poema de amor Amor, eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Só quem errou Em machucar seu coração Hoje você... Canta bem alto, canta bem alto Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Não, não, você me perder Mas se eu sou fértil que era a última vez Mais do que uma vez Tinha de abraçado Mas tinha de sentir Tiaguinho Foi meu top do bar Tiaguinho top Tiaguinho Vai ser fé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 Se no couro do preto Cada de ouro branco E os vagabundos são E o WNB aí tá chetinho E o filtro parece a rodo Para meu prefeito Babueta, minha irmã, sucesso mano E toma mão pra me lembrar do pé E foi mágica, sereia, pucu e um dos camara Cruzeiro do Neymar, coisa linda Traque de juju, pra que é fio Velho barreiro e bruta, sai pirinha Bora Tiaguinho, bora, bora, Tiaguinho, bora, bora Começando desse jeito Toma! Toma! Não dá pra enganar quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou o amor, fogo no baseado Acabou o amor, fogo no baseado Hoje eu vou comer, piranha, que só falou Acabou o amor, fogo no baseado Micado! Deixa no escurinho aí, mano! Tem alguém do Flamengo aí? Tem? Só quem é do Flamengo dá um grito! E a galera do Corinthians? Rock! Chama, 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 chama! Chama, chama, chama! Lava, lava, lava Lava e fora! São amores que vêm, são amores que voam São amores que verem, que matam a sua no coração Vão tu! Perdeia oficial, tem quem de caba Vá pegar ou tá ligado? Vá pegar ou tá ligado? Avisa pra geral, nunca mais vou namorar Avisa pra geral, ninguém nunca vai casar Bota a mãozinha pra cima, aí! Avisa pra geral, nunca mais vou namorar Peguei minha aliança, me joguei no vaso Peguei minha aliança Quer desafiar os crimes, vou ouvir tudo crime Você vai passar reflexo se você for triste Com a tropa é sem massagem, nós te... Tiaguinho! De pistola, na cintura e camisa de time Vai Tiaguinho, pega ele Tiaguinho! Dá-lhe uma pedrada nela Pedrada Dá-lhe uma pedrada nela e bota pra mamar Eu falei que o rock ia ser desguiado! Segue a sua estrada Meu Deus! Vem aí você do Juninho, Playboy N Gileuza, o Júnior da oficina, também com a gente Valeu, Júnior! Vai meu top do Pará! Boa noite, me deu prazer Era uma menina, mas Depois de cinco minutos Já pode começar a marcar no Instagram! Tiaguinho top É... Faz rubi! Oh, oh, oh Entre os olhos, fazia tarde, esquecia do relógio Esses dias, ao teu lado, me ensinaram que é verdade Não há tempo de terminar Para começar a amar Sinto algo tão profundo Que não tem explicação Quem tá de rock, meu irmão? Solta a mão! Solta Entra em a vida Algo de amor Sei que em teus braços Vai meu top do Pará! Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Se eu for fora A vida que continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Aonde ele está? Dia que me torce A minha voz vai estar Parabéns Cachoeira do Arari E o nosso poderoso tá na área Lá vai fundo Ó que doido Calma, calma, calma É só chamar as amiguinhas agora Bora, bora, bora Vai doidando Ela fica de 4 pra mim Ela fica de 4 pra tu Não esquece Luz Curio! Quem que tá solteiro de verdade bota a mãozinha pra cima aí As mulheres que não dependem de homem pra nada dá um grito Quem tem uma vizinha fofoqueira faz barulho Quem tem um amigo viado faz barulho aí Quem é que tá com dinheiro de verdade? Bota a mãozinha pra cima aí Alguém do Pai Sandu aí Alguém do Clube do Remo Quem é do Pai Sandu dá uma vaia no Clube do Remo E quem é do Remo dá uma vaia no Pai Sandu Eu falei Rock Doido Dizendo por aí Que as pessoas bebam andam muito violentando Olha ele Jaguinho top Olha ele meus amigos depois de 5 Obrigado com ele meu parceiro Eu e meus amigos É DJ moleque Lúcia Tô com a gente Obrigado e toda a família Luzia Futsal também tá endoidando E abo todo mundo os dançarinos do bailão Não posso esquecer Esse é direito Aponta Aponta pro seu amigo que não superou a perua Aponta pro seu amigo que já pegou um chifre aí Aponta pra sua amiga Que ainda não superou o ex Aponta pra ele Tem os que charapela E tem os que charapela E Tiaguinho Eu te deixo excitada toda arrepiada Pra vocês usam a acusão Ela vai sofrer Não quer decepção Quem que ela quer? Quem que ela quer? Colô colô Esquadrinha Toma parceiro credo Aí o agente da ilha Obrigado Aludindo Aí da 160 Safadinho e doidão Vai digitar no chão Colô colocada Colô colocada Colô colocada Toma colocada Colô colocada Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Zuterno de gala Eu tô muito Tiaguinho Ela é safada Também já se impressionou O Tiaguinho De um lar e um bagulho E dois mil Ela quer me traçar Só porque eu sou traficante Brota no serrão No meio do baile funk Sabe que depois de um tempo Isso vai Vai meu poderoso Vou pular pro canto E o barraco vai balançando Pular pro canto E o barraco vai balançando E ela vai, faz, 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 faz Vamos de novo Lembra aquele cara que te deu a panacara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu? Ele sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, Thiaguinho! Desce, 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 quem tá tomando cachaça aí bota o copo pra cima! Desce, 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 gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu, desce, gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu, desce, desce, doce, sume, desce, zdeio, copo ela completa, tamam que tote, ale completo, plural second, barrel complete... Olha na favela de Itato, no som do ultimo volume, comprador na baile bastar, vai usar o lança perton, Botago aqui pra dar um rolé Nós piranhas que eu falo É que na Salvador É putaria na pedra É putaria no complexo Olha na favela de Itaco O som do... Bem-vindo, eu seria aguento, Edson, amigo, a gente, o Daniel Vou dar um lança-feira Lucre do Paredão Super Vai dar um rolé com a gente, obrigado, galera Nós piranhas que eu falo É que era aí, peruço Sabe que nós é lação Você quer marretada, doutor? Ou tu quer pedrada? Top DJ do Pará Atenção, meninas! Quem tem uma amiga aí, bandida, aponta pra ela aí Uma amiga rock doida, aponta pra ela Toma pó, corre, porta O show da Pedra Poderosa Toma pó, que pó A loura vinha que veio toda produzida aqui pro baile da atenção E a pedrada E paqui, paqui, paqui A loura vinha que veio toda produzida aqui pro baile da atenção Toque, poque, poque Pega essa visão Pega essa visão Pega essa visão Pega essa visão Que o Top vai mandar agora aí Hoje é que tão de olho na muleca do irmão Pega essa visão Pega essa visão Hoje é que tão de olho Júnior Bilgeral, obrigado Júnior N A soledade também tá endoidando tudo Bora Júnior! Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta Nas puta Voltei, 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 voltei Aqui no baile do Egito E a pedrada De devorar E doido Devorar O som que bate forte Ela jogou, ela jogou A bola na pista O remédio logo levou ela pro céu Obrigado, um abraço Tô bem, galera Do Gilson aí Do Marajó e doido Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel É diferente o Top do Baralho Cheguei daquele jeito Conchurado e trajado Quando ela me viu Já jogou de lado Fala Calma, não vai te emocionar Que só tá começando o rock E o Top já tá na área Cheguei daquele jeito Conchurado e trajado Quando ela me viu Já jogou de lado Falei, bebê Aqui é Olha o caramelo Já tá na área Ai, cachorro Ai, cachorro De Gilson do Marajó Alô, Gilson Para o meu Top do Baralho Me chamou de cachorro Me chamou de cafado Me chamou de cachorro Me chamou de cafado Depois que sente a pressão Lá no meu colchão Depois que sente a pressão Lá no meu colchão Me chamou de cachorro Me chamou de cafado Me chamou de cachorro Me chamou de tarado Depois que sente a pressão Lá no Rubizão Depois que sente a pressão Lá no Rubizão Hoje a gente vai amanhecer, gratidão Três, dois Me daria essa pedra dentro do O poderoso Me dá na galera da oficina Da pilha tá aqui na frente doidando Ai que delícia, o verão a gente mostra o ombro Cachoeira adora a Ribe Pra gente começar Parece a tempestade, o raio que brotou E o Tiaguinho já chocou Tiaguinho Cheguei daquele jeito Conchurado e trajado Quando ela vive Tô de lado Tô bonitada quando eu confio demais Vou te fazer um convite Quero ver se você... Dizem, Tiaguinho Na modinha do papai Deixa pra sacudir aí, vai aí O parceiro Iago hoje dá aniversário Dezesseis anos aqui na pega Papai Vou te fazer um convite Quero ver se você... Carolina Carolina Pra dançar o cheiro Carolina E todo mundo é caidinho Carolina Eeeeee Cheiro pelo meu Caroleu 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 Edilson Caroleu Santana Caroleu Todo mundo é caidinho Caroleu Eu chamei a novinha Pra dançar Piseiramento Paredão Que o povo tá querendo Chama o Tiago Chama no tal É diferente Tiaguinho Top Piseiramento Paredão Que o povo tá querendo Chama o meu top Chama na catraca Top DJ Essa novinha é Mavada E vem Vem No movimento Pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Eu disse pra 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 Tô ficando pirado Vendo ela rebolar Eu disse pra 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 Bunda pra lá Bunda pra cá Eu disse pra 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 Tô ficando pirado Três, dois, um O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô É desse jeito Menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar Vubi Na casa de vovô Só nasceu de mantelado Chega fim de semana Vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra 191 Cando na calça Anos Tô cantando assim E claro E claro, o bagulho tá desse jeito Tá bom demais O show que vem conquistando por onde passa É rubi É rubi Balança rubi Sacode rubi Arrepia rubi Uma noite Uma noite Diferente Uma noite de muita alegria E de muitas emoções Pra você aqui no Poderão Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letro de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de beijo Joga luz, joga luz, joga luz, joga luz Atenção gente Tem uma criança perdida aqui No comando Da pedra Agatha Agatha Uma criança perdida Alô mamãe Sai do mato A gente bora Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Isso aí O letro de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de beijo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Quero ouvir vocês Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Eu chorei Na vaquejada O Edson Souza Obrigado aí Quando eu tô Comparecer aqui na nave O Edson com o Ramonzinho Chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrou Chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Eu sei Que suas amigas Estão chamando O B E tu já tá Se arrumando Pra sair Mas você tá Se maquiando A toa Por que meu top? Porque vai E borrar Quando o Tiaguinho O B E você Tomar Tiaguinho Vem a começar A tocar Ou vai pegar O celular Obrigado você Edson Daí com a gente Obrigado Edson Souza Tão peito aqui na pedra O show Digita Top DJ do Pará Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Tu sabe que saudade Não combina Com bebida E se for O bebê Não digita Tu sabe que saudade Não combina Com bebida Tu sabe que Só pra gente Começar essa noite Deixei uma gaveta Reservada Pra guardar Se eu esquecer Tiaguinho Quando cê vai Lá em casa Eu fico ouvindo Seus áudios Antigos Para Nivaldo N da Carretinha PNB Alô Thomas Também tá na área Tá endoidando Tá aqui no Rumbi Rumbi Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar Lá lá Minha briga Esse top é muita onda Nenhuma cartão Nenhuma carta É pra lembrar Então fala aí Bebê Tem nenhum anjo Pra me ajudar Eu não sei Eu preciso A gente É pra gente Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Cadê a mulherada? Quero ouvir a mulherada cantando bem alto aí Por top do pará Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou, foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei De volta em Cachoeira do Ararim, meu top! Tô com saudade Toda a galera indo Com a amizade A gente se perdeu e não se Mas talvez a Santa Fátima também tá fechado com o top! Mas não fosse tão tarde Cerrada! Com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez a E agora! Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Quando você pediu pra terminar Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada Quem nunca vai casar Solta a voz pro top! Solta a voz pro top! Primeiro e perguntar Primeiro e perguntar Não me depois Manda aí, me seguir! Sucesso! Tiaguinho Tiaguinho top! Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor Fala pra mim O que você tomou Quanta honraça você tem De imaginar Que ouvir sua voz Faria eu reconsiderar O que você... Então diz aí! Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra Da outra igual Nossa relação Perdeu Sinal Você me usou E me deixou Bola meu top do Pará! Novo Rubio É um filme Aqui é o Rio Tem que respeitar Solta o sorriso do Pitbull Do Pitbull Quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima Quem tá solteiro Nessa noite aí Quem vai acordar Amanhã Meio dia Dá um grito! Os credo Porra é tudo Pitbull e raça Bora Tiaguinho! Vou mandar um refrão Não preciso de citrato Vou mandar um refrão Não preciso de citrato E Croadão de uísque No modo Pitbull brabo E Croadão de uísque No modo Pitbull brabo Já Pus cabelo dela Vai Pitbull e raivado 3, 2, 1 Vai, vai Pitbull e raivado 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 Só o rio do Pitbull Só o rio do Pitbull Só o rio, só o rio Pitbull e raivado Olha quem perdeu o cartão Nubank Que tá aqui no comando Viu? Pitbull e raivado Daiana Rodrigues Tá aqui Tiaguinho! Tô na favelinha De quebradinha Curtindo o reggae Com as parceiras E a novinha